Aí vai filmando, vai filmando Segura, ó vai filmando Segura aí, vai filmando Segura aí, vai filmando Vai segurando Vai segurando Segura aí Ai caralho Deixa aí, vai com o tempo Aí vai Fica aí Vai embora Deixa em dó fetas Fica aí Fica aí Vamos ver Fica aí Obrigado.